Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje dia 20 de maio, sábado. E aqui nós colocamos na presença de Deus mais um dia. Mais um dia que Deus vem falar no nosso coração. Então vamos lá. O Evangelho de São João, capítulo 16, versículos de 23 a 28. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Em verdade, em verdade vos digo, Se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, ele volodará. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falareis mais em figuras, Mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia, pedireis em meu nome. E não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, Pois o próprio Pai vos ama, Porque vós me amastes, E acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, E novamente parto do mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, Opa, deixa eu arrumar aqui. Amados e amadas de Deus, Nós estamos vendo Jesus, Tanto nessa semana, Nos falar da ascensão, Nos preparar para o momento da ascensão, Como também nos ensinar, Nos educar para a realidade da trindade, Da Santíssima Trindade, Da Trindade Santa, Deste Deus que se apresenta em três pessoas, Pai, Filho, Espírito Santo. É interessante, Porque uma vez eu lembro de atender uma pessoa, Que ela perguntou assim, Pai, Padre, para quem que eu peço? Eu tenho que pedir para Deus ou para Jesus? A dúvida que ele tinha no coração dele era essa, Se a graça que ele estava aclamando, Se ele pedia a Deus ou se ele pedia para Jesus? E ali eu falei, Olha, você entende que é o mesmo Deus? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas assim, Jesus nos ensinou a pedir em seu nome, Por isso que às vezes muitas falas, No nome de Jesus, Eu clamo essa graça, No nome do teu Filho, Jesus. Porque Jesus nos ensina a pedir ao Pai no nome dele. Jesus vem falar, Olha, Se pedir diz ao Pai alguma coisa, Em meu nome, Ele vou-lo fará. É uma fala de Jesus. Então, você pode pedir a Jesus, A Deus, No nome de Jesus. Entendeu? É um Deus dividido em três pessoas. Pai, Filho, Espírito Santo. Então, assim, Eu estou ali pedindo, Para o mesmo Deus. Oh, Jesus, Me ajuda nessa graça. Oh, meu Deus. Eu preciso ter esse entendimento, De que o Pai e o Filho, São um. Jesus muitas vezes falou, Eu e o Pai somos um. Então, É esse entendimento, Talvez que, Muitas pessoas, Não tem. Não tem esse entendimento, De quem pedir. Então, Você vai pedir para o Pai? Você vai pedir para o Filho? Você está pedindo para as mesmas pessoas? Você está pedindo, Clamando ali o Espírito Santo? É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Então, é isso que a gente precisa, Entender aqui. Segunda coisa, O Pai, Me veio uma situação, Onde uma paciente estava dizendo, Que ela estava vivendo um momento de oração, Vivendo um momento do tratamento, E ela tinha um terço na mão, E uma vizinha, Que era de outra religião, Falei, Olha, Posso pedir para falar uma coisa? Você tem que pedir, Somente para o Deus único. Não pede para, Ela disse, Não, Mas eu estou pedindo para o Deus único. É o mesmo Deus. Né? Eu não estou, Porque ela estava querendo dizer, Que não era para, Pedir a intercessão. É uma coisa, É a gente entender o que é pedir a graça, Outra coisa é pedir a intercessão. Quando a gente pede no nome de Jesus, A gente não está pedindo a intercessão de Jesus. Não, porque Jesus é o próprio Deus. Quando a gente usa ali, A questão de um santo, Né? De, Nossa Senhora, A gente está pedindo a intercessão. A gente pede junto com alguém que pede com a gente. Eu não estou pedindo para Nossa Senhora. Eu não estou pedindo para, né? São Francisco. Eu estou pedindo para alguém que pede junto comigo, para Deus. Quando Nossa Senhora vai lá e pede a Jesus. Ela pede, né? O casal nem viu, Mas ela, Se o casal tivesse visto, E talvez tivesse falado com Nossa Senhora, Era o casal junto com Nossa Senhora pedindo para Jesus. Então, é esse entendimento que eu preciso ter. Ah, para de pedir para santo. Não, eu não estou pedindo para o santo. Né? Eu peço junto com o santo. O santo, ele é meu intercessor. Eu só falo lá para o santo. Me ajuda a pedir? Me ajuda a pedir? O pedido é direcionado a Deus. O santo, Nossa Senhora, Ela, Eu peço a ajuda dela. Ó, me ajuda. Leva até teu filho Jesus, Esse pedido. Leva até teu filho. Então, eu não peço sozinho. Eu peço com a ajuda de Nossa Senhora. Talvez, assim, Para outras denominações cristãs, Não vão entender. Porque não faz parte Da fé Da pessoa. Mas eu também queria falar para vocês. Porque, assim, Eu jamais vou chegar para uma pessoa que Que é evangélica e falar, Olha, Você tem que pedir para Nossa Senhora. Não. Porque eu respeito A fé dela. A fé dela é diferente da minha. Nós temos o mesmo Deus, Mas nós temos formas diferentes De enxergar algumas coisas. Ótimo. E eu respeito. Eu falo, olha, Continue a pedir do seu modo, Do seu jeito. Porque Deus viu o que está no teu coração. Quando alguém de outra religião faz isso. Olha, você tem que... E ela falou num tom muito rude, né? Com ela. Porque ela falou assim, Nossa, eu fiquei tão chateada, Porque eu fiquei pensando, Nossa, será que... Será que eu estou fazendo errado, né? Será que eu estou... E aí depois ela ficou mais triste ainda, Porque ela duvidou da fé dela. Foi um... Ela já está vivendo um momento de dor do câncer. E a pessoa, ao invés de vir para aliviar, Ela vem para causar dor. Né? E depois que ela percebeu, Ela quis até se confessar, A fraqueza que ela teve naquele momento. Porque ela falou, Apá, eu acho que eu duvidei da minha fé. Eu falei, não, minha filha. Fica tranquila. Né? Deus te ama. E continue a pedir a Deus o único, né? A gente pede ao nosso Deus. E se quiser pedir ajudinha também, Peça ajudinha. Né? Então... E eu falo principalmente, Quem é de outra religião? Talvez esse modo como você aborda, É muito agressivo. É muito desrespeitoso. Não precisa. Não é a tua fé. Não é a tua fé. Mas é a fé, né? De uma outra religião. E eu preciso respeitar essa outra religião. Né? Então, acho que... É... Eu atendo dentro do hospital, Pessoas de todas as religiões. Eu atendo espíritas. Eu não vou chegar, olha... É ressurreição. Não é reencarnação. Não. Eu vou desrespeitar aquela pessoa. Mas ali eu consigo rezar com ela, E através da fé dela, né? Pedir, clamar a Deus, E... Por algo, algo pra ela. Né? Então, isso não é desrespeitoso. Isso é... É cuidado. Né? É a gente poder ter esse cuidado com o outro. Né? Eu lembro que ela ficou muito... Aí depois, né? É... Tem muito isso, né? As pessoas falam, Ah, posso levar um pastor na tua igreja? E como ela tava muito aberta pra todos os tipos de oração, Sem deixar a dela, né? E aí o... Um pastor foi na casa dela, E ela tinha ali uma imagem, né? E ela se tratando com câncer, de câncer. E o pastor virou e falou pra ela, Olha, você não é curada por causa dessas imagens. Eu posso levá-la e quebrar? Porque é por causa dessas imagens que você não está sendo curada. Meu Deus! Meu Deus! Mais um desrespeito. Né? Então, como que uma pessoa pode dizer isso? Né? Tô falando que todos fazem isso? Não! Né? Trabalho com muitos pastores aqui no hospital. Que sabem respeitar a fé, a devoção do outro. Né? E... E olha o que a pessoa causa na mente da paciente. Né? O sofrimento. Que aí ela ficou pensando, Será que é? Será que não é? Né? E na verdade, então, vamos pensar aí. E os evangélicos? Que ali estão. Por que que não estão sendo curados também? Porque nem todos serão curados. Muitos vão partir. Então, não queira. Né? Não queira. É... Não desrespeite a fé do outro, não. Eu acho que é... É uma falta de sensibilidade. Criar uma dor, além da dor que o paciente já tá vivendo. Né? E eu achei tão bonito da paciente. Não, eu aceitei a oração. Assim como muitos evangélicos dentro do hospital aceitam a minha oração. Agora, eles aceitam porque eles são respeitados. Né? Então, você quando vai fazer uma oração por alguém que é de outra devoção, respeite a devoção dessa outra pessoa. Respeite. É muito importante isso. Né? Lógico, nós pedimos aqui a palavra, o foco é o pedir a Deus. Mas eu quis poder partilhar isso com vocês. Porque é de suma importância de que quando a gente tem a palavra certa, a gente ajuda aquela pessoa. Mas quando a gente tem a palavra errada, a gente prejudica aquela pessoa. Né? Se esse pastor, essa outra pessoa que foi lá, essa vizinha. Se ela somente falasse de Deus, ela estaria, ela com certeza ia ajudar muito essa paciente a ter paz, ter força. Mas como ela desrespeita, ela causa um sofrimento a mais. Então, peçamos a Deus a graça de termos a palavra certa para esses momentos. Pai nosso que estás nos céus. Deus abençoe o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.